Juntos um pouquinho mais, só. Bom dia a todos. Bom dia. Você passar por um outro sonho, o que acarreta, o que a gente puxa com a gente, que é mais responsabilidade. Vocês vão começar a fazer gol porque vocês merecem pelo volume de jogo também que vocês estão tendo. Então, só parabenizar aí pelo comportamento de vocês. Vamos embora, só com a esquerda. Só com a esquerda, só com a esquerda. Só com a esquerda. Bora, bora, bora. Vamos embora. Só com a esquerda. Só com a direita. Melhora, melhora, melhora. Vamos embora, só com a direita. Toca de bola, mas tem que parar. Tem que parar. E tenta trocar com eles sem cair. Tá valendo um minuto. Vem cair. Vem cair. Vem cair. Isso. Reage. Tá muito perto? Vem como tá, então. Vem como tá aí. Tá bom? Reage mesmo, só fazer osso. Isso. Faz isso, bora que ele. Vem. Vamos embora. Bua! Vai, vai. Olha. Vamos embora. Voce depois. Vem cair em frente. – 20 minutos. – Le şekil, o devenir. Pesadão! Boa! Vai, 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 vai! Isso, rapaz! Boa! 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 Isso, rapaz! Vai, vai, vai! Vai em Nacional, vamos! Boa! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai... Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Isso... Puxa, puxa! Puxa! Rasga, rasga! Ixi, boa! Quer a bola, Leo? Sai cinza! Sai cinza! Bora, bora, bora! Isso! Vai, vai! Pressiona, boa! Sai, sai forte! Nós vamos fazer um 9 contra 9 aqui, regra a normalidade. Regra o do! Perde da bola! Não para! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Calma, calma, calma! Calma! Calma, calma! Vai, calma, calma! Vai, calma, calma! Calma! Uma bola! Boa bola! De ali o de ordeu! Boa bola! Vai, calma! Vai, calma! Vamos chegar! Em! Bora! Curso Tchau, tchau.